Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! E aí, tudo bem com vocês? Galera, já viu os outros vídeos? Já conferiu lá? Estamos hoje no último vídeo sobre reprodução de bactérias. Peraí, você não viu os outros? Corre lá, assiste nessa playlist que tá linda sobre bactérias. Você não pode ficar de fora. Se liga aqui, porque de biologia, o Bilbil sabe. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, beleza? E deixa teus comentários do que você tá achando dessa brincadeira nossa aqui. Roda a vinheta! Aqui, galera! Transdução é um tipo de reprodução sexuada. Você não lembra o que é uma reprodução sexuada de unicelular? Volta lá, vê o nosso primeiro vídeo que tá maravilhoso explicando todos esses conceitos, beleza? Agora, você aqui, sabendo da transdução, vai finalizar esse processo de reprodução que tá show de bola. Olha pra cá. Na transdução, o que eu preciso que você saiba é que precisa de um organismozinho que não é vivo. Não é vivo. É o vírus chamado de bacteriófago. Bilbil, o que é o bacteriófago? É um vírus que vai atacar exclusivamente bactérias. Foi ou não foi? Tranquilo? Olha o que acontece. Quando esse vírus infecta a bactéria, ele libera o material genético dele aqui. No que ele libera esse material genético aqui, o que é que vai acontecer? Ele incorpora esse material genético e caso o vírus entre no ciclo lítico, se ele entrar no ciclo lítico, o que é que acontece? Ele vai destruir essa bactéria. Só que olha você aqui, preste atenção. Olha o zoom. Esse carinha aqui, o novo vírus, eles apresentam fragmentos do DNA da primeira bactéria. Quando ele infectar uma nova bactéria, esse material genético que está aqui do vírus, ele tem fragmento do DNA da bactéria. Primeira. E essa segunda bactéria vai incorporar esse material genético. Então, uma vez que ela incorpora esse material genético desta bactéria, está vendo aqui, vermelhinho e aqui vermelhinho também? Então, isso representa uma troca de material genético, caracterizando a reprodução sexuada. Fechado? Tranquilo? Galera, a gente falou no primeiro vídeo sobre as vantagens da reprodução assexuada. Beleza. E da assexuada? Qual é a vantagem dela fazer isso aqui? A principal vantagem é a variabilidade genética. O objetivo de reproduzir de forma assexuada é aumentar essas variações. Observe quantas variações a gente teve aqui. Então, é importantíssimo você saber isso. Bilbil, a assexuada tinha uma desvantagem, que era justamente não ocorrer variação genética. Não é assim? E qual é a desvantagem desse cara? A necessidade de mais de uma bactéria, pelo menos duas. Por quê? Para que haja essa troca de material. Então, eu necessito que tenha mais de uma bactéria no ambiente. Deu para entender isso? Beleza? Tranquilo, fácil e difícil. Galera, curtiu? Curta aqui embaixo. Não vai embora antes de curtir, não. Dá essa moral. Comenta lá embaixo também. Beleza? Se inscreve no canal, porque de biologia, o Bilbil sabe. Por hoje, é um K, é um B, é um osso. Caboço!